Eu acho que tivemos estofo para todos. Quanto a mim, fomos a melhor equipa, volto a dizer, principalmente nos últimos dois, fomos a melhor equipa e não conseguimos ganhar. No primeiro ano, eu acho que neste momento estamos mais preparados para esses jogos. No primeiro ano não perdemos nenhum. Perdemos um na luz quando já éramos campeões. E quanto a mim, não tínhamos nem de perto nem de longe o estofo que temos hoje. Há coisas que não se explicam. Da mesma maneira que vocês fizeram um apanhado e há... E eu não tenho problemas nenhum em dizê-lo. Há 10 clássicos que não conseguimos ganhar e isso é culpa claramente do treinador. Mas o treinador também, quando começou, ganhou 5 clássicos, um bocadinho sem saber ler nem escrever no início. E, portanto, nessa altura eu não pensei que era o melhor em clássicos. Como agora, não penso que sou o pior e que não podemos ganhar. Eu acredito sempre que podemos ganhar o próximo. E eu olhar para a equipa, a forma como dominamos os jogos, como controlamos os jogos, não os conseguimos finalizar, esse é um problema que nós temos. Agora que hoje temos muito mais estofo do que tínhamos há 2 anos, quando começámos, há 3 anos quando começámos, eu acho que isso é muito claro. Mas os resultados são o que são. As pessoas olham muito para os resultados. Cabe-me a mim não olhar só para os resultados. Da mesma forma que quando ganhávamos e não perdíamos nenhum, eu olhava e sabia que quando saí do Dragão no primeiro ano, fomos campeões, saí do Dragão, mas tinha uma sensação que o Porto foi claramente melhor, dominou o jogo e nós tivemos alguma sorte. Eu penso agora ao mesmo na luz. Sabemos onde erramos, e aí foi muito claro para todos, onde é que erramos neste jogo da Atalanta. Trabalhámos nisso também um pouco, dentro do possível. Só tivemos um treino propriamente dito, com os jogadores aptos a correr um bocadinho. E preparámos ao máximo, taticamente, este jogo. Um jogo de uma equipa, de um treinador que ganhou cá o ano passado. Uma equipa que tem muito, jogam muito bem. Três jogadores muito rápidos na frente, depende também do avançado e as características mudam um bocadinho da equipa. Três médios centros que jogam muito bem. Muito bons jogadores com a bola e isso pode nos criar algum problema, porque não estamos habituados a não ter bola. E, portanto, um jogo complicado, onde nós queremos voltar às vitórias e precisamos voltar às vitórias para seguir o nosso caminho.